Fala nação rubro-negra! Bom dia! Resultados aí da nona rodada do Campeonato Brasileiro, claro, parcial, informações sobre o Mengão, caça ao líder, né? Botafogo não conseguiu pontuar e o Flamengo pode encostar mais caso ganhe do Vasco e mais reforços e resultados então da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Fica comigo antes, deixa eu pedir as minhas inscrição, você que não é inscrito, você que já é, deixe seu like também aí, compartilhe esse vídeo e nos ajude aí a crescer aqui no YouTube, eu conto com a sua participação. Valeu galera! Olha, o Flamengo então joga aí na segunda-feira contra o Vasco, tem jogo na segunda-feira, o Flamengo é importante esta vitória, deixa eu só mostrar aqui pra você a tabela do Campeonato Brasileiro com os resultados parciais de ontem, ainda vai ter mais uma continuidade hoje e acaba na segunda-feira esta nona rodada do Brasileirão. Você vê aí, Botafogo ficou com os 21 pontos, muito bom, hein? Esta derrota do Botafogo que não deixa subir. Atlético Mineiro ganhou o Clássico contra o Cruzeiro foi a 17 pontos, Palmeiras tem 16, ainda joga, Atlético Paranaense foi a 15 pontos aí com a vitória contra o Botafogo, São Paulo tem 15, ainda joga hoje, Grêmio também joga, Fortaleza empatou, foi a 14, um ponto a mais que o Flamengo que tem 13 e joga na segunda-feira em oito jogos. Assim como o Fluminense que joga hoje no Maracanã contra o Red Bull, Cruzeiro perdeu ontem o Clássico, continuou com 13 pontos, Bragantino enfrenta o Fluminense no Maracanã tem 13 pontos, Santos foi a 12 pontos, Internacional 11 pontos, Bahia ficou com oito, com esse empate, Corinthians foi a oito pontos, continuou com oito, Corinthians perdeu para o América, ficou com seus oito pontos, fora da zona ainda, Cuiabá também oito, mas ainda joga, Goiás sete ainda joga, América foi a sete pontos e o Vasco tem seis pontos em oito, joga contra o Flamengo na segunda-feira, olha a situação do Vasco, já é vice-lanterna, hein? E o Curitiba tem três pontos em oito jogos, os quatro últimos, Goiás sete, América sete, Vasco seis, Curitiba três, só que o Vasco ainda joga contra o Flamengo na segunda-feira, o Goiás também, então ainda pode ter aí mexida nestas, nestas últimas, é, últimas posições aí. As partidas de ontem, resultados, Santos um, é, Internacional um, é, Atlético Mineiro um, Cruzeiro zero, isso atendeu esse resultado, América Mineiro dois a zero em cima do Corinthians, Fortaleza e Bahia ficaram no zero a zero, o Atlético Paranaense ganhou do Botafogo esses, os resultados parciais aí da nona rodada que teve início ontem, galera. Deixa eu falar agora pra vocês aqui informações aí sobre o Mengão, não sei se você concorda, torcedor, mas o Soteudo aí pode não continuar lá no Santos, é, a galera tá falando aí nas redes sociais que seria aí uma boa pra vir pro Flamengo, é o Flamengo vem negociando aí com o Delacruz, né, tá quase fechado, comprou 50% do passe do Delacruz lá com o Liverpool do Uruguai e aí o Soteudo ficaria livre no mercado, seria uma opção? Acho que sim, você concorda, torcedor? Deixe aqui nos comentários se você queria também o Soteudo no Flamengo. Lembrando, hein, Delacruz está praticamente aí fechado com o Flamengo, falta lá nos detalhes com o River Plate. Isso porque o Tigres do México pede 4 milhões de dólares, né, que está aí na casa de quase 20 milhões de reais, o Santos não tem essa bagatela para descolar neste momento e aí o Soteudo ficaria livre no mercado aí pra negociar. Será, será que seria um amor pro Flamengo? Já tem até eu há muito tempo atrás aqui, quase um ano, que o Soteudo poderia vir pro Flamengo, tá bom? Não, fechando, não sei a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Outro que, outros que podem ganhar aí uma chance neste clássico entre Vasco e Flamengo na segunda-feira, 8 horas e ó, nós vamos transmitir aqui o react deste clássico do canal Ligados no Flying. Olha, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Santos e Arthur Vidal podem receber aí uma chancinha neste clássico, né? Podem ganhar uma oportunidade até no time titular, olha que coisa, hein? Eu, se sou Jorge Sampaoli, não coloco não, deixa o time titular. Isso porque na quinta-feira o Flamengo tem Libertadores da América, então o técnico Jorge Sampaoli já olha um pouco à frente aí e pode vir aí com Rodrigo Caio, Pabllo, Felipe Luiz, Santos e Arthur Vidal aí entre os times titulares, vamos ver, pode ser que eles ganhem aí uma oportunidade aí pensando no jogo contra o Racing pela Libertadores da América no Maracanã, mas cara, se é no Maracanã, pra que poupar? Os caras não vão viajar, né? Então pra que essa ideia de poupar, cara? Vai continuar no Maracanã? Bota os caras pra jogar, irmão, não gosto desse negócio de poupar, não. Ainda mais quando o time vem engrenando, aí muda o time de novo, pronto. O time já perde aquele fio da miada, né? Aquela ligação, porque entram outros jogadores e não fica a mesma coisa. E olha, a diretoria do Atlético Mineiro, galera, não está compreendendo por que que o Alan está forçando aí a ida pro Flamengo, né? O Alan deseja vir para o Flamengo, já teria negociado aí junto ao clube, mas o Atlético bate o pé, quer os 9 milhões aí de euros. O Palmeiras também entrou na negociação, mas não entrou forte também, né? Porque o Galo não quer desfazer, na verdade, aí do Alan. O Galo está desesperado por dinheiro, ainda mais com a eliminação lá na Copa do Brasil, mas não abre mão aí dos 9 milhões de euros e boa parte à vista pelo meia-ala, né? Muita gente aí prefere até o Coedia, né? Do que o Alan. Até a galera aqui no meu, na pesquisa que eu fiz aqui no canal, também prefere o Coedia, né? Vamos ver. Eu acho o Alan um bom jogador, mas se ficar nessa aí de colocá-la em cima, de leilão, acho melhor deixar como tá. Olha, Flamengo tem jogo importante, então, nesta quinta-feira pela Libertadores da América. Jorge Sampaoli, como eu disse, né? Pode poupar aí alguns titulares, mas é preciso, galera, já que o jogo será, é preciso mesmo, né? Até eu falei, esse jogo será no Maracanã. O Flamengo joga contra o Vasco no Maracanã com o mando de campo do Vasco nessa segunda e na quinta-feira, né? Joga pela Libertadores também no Maracanã e não vai viajar, não vai nada, é só dar um descanso aí merecido no jogo na terça-feira e volta treinado a quatro e joga da quinta, irmão. É assim mesmo, não vai viajar, não vai nada, né? Será que é pra agradar aí aos afastados, né? O Felipe Luiz, o Rodrigo Caio, o Pablo e o próprio Vidal, né? Que gosta aí, o Sampaoli gosta mesmo do Vidal. Bom, vou falar agora sobre renovações, né? O Flamengo anunciou, então, aí, a possibilidade da renovação do vínculo com o volante Igor Jesus, né? Jogador que foi contratado junto ao Goiás lá em 2020, jovem jogador, mas ainda para a categoria de base. É um jogador que tem aí 1,79m, a sua posição de origem, né? É a volância ali, né? Mas ele também joga ali nas posições secundárias como meia central, pode jogar, né? Ou até meia um ofensivo, né? O atual valor de mercado dele é de 150 mil euros, um valor até baixo pela qualidade que é o Igor Jesus, né? Está no Flamengo aí desde janeiro, né? Desde janeiro de 2023, se eu não me engano, e tem contrato aí até dezembro de 2024. Então o Flamengo já busca aí uma renovação com o Igor Jesus, mas ele já não atuou muito esse ano, né? Jogou um jogo pelo Brasileirão, três pelo Brasileiro Sub-20 e cinco pelo Carioca, né? Lá na época ainda do Vitor Pereira, foi a época que o Igor Jesus mais atuou. Pra mim é um jogador zaço, tá certo? Hoje o Pulgar está um pouco nível, um pouco acima, né? Ficou o nível um pouco acima, mas eu acho que o Jorge Sampaoli utiliza muito pouco o garoto Igor Jesus. Acho que ele poderia aí ter uma rodagem maior nesse time, até porque o Pulgar tem dois cartões amarelos no campeonato brasileiro, ele poderia sim aí fazer um revezamento, principalmente durante as partidas, mas o Igor Jesus não vem jogando muito. Neste ano ele jogou apenas 597 minutos em 2023, desde o primeiro semestre ao segundo. Acho que utilizam muito pouco o garoto Igor Jesus. E a novela continua, gente. O atual vínculo aí do Marinho com o Flamengo vai até dezembro deste ano, de 2023, e o salário desse camarada do time aqui do Flamengo é de 380 mil, só o salário, né? Fora outros produtivos, direitos de imagem, tudo gira em torno aí de 800 mil mensais. O São Paulo ofertou aí cerca de 400 mil, se eu não me engano, mas tem outros clubes que também tentaram aí a contratação do Marinho. Cruzeiro, Bahia, Fortaleza, América, Mineiro, né? Já se interessaram pelo jogador, mas quando viram o salário e os seus altos grãos desistiram então da negociação. O Flamengo não está utilizando o atacante no momento, né? Já gastou aí cerca de 20 milhões de reais desde a chegada do Marinho ao Flamengo. O Flamengo pagou aí ao Santos 6 milhões de reais para a contratação dele e desde então o Marinho não vem dando retorno ao Flamengo, né? Ambos os times, né? Tanto São Paulo quanto Cruzeiro, né? Tentaram a sua contratação, mas esbarraram aí em questões financeiras porque o camarada ganha muito aqui no Flamengo e em dia, né? Os paulistas ofereceram então um contrato aí no valor aí de 500 mil mensais. No meu entender é até um bom salário, né? Um bom ganho, mas o atacante preferiu continuar no Flamengo já que seus altos valores aqui são bons, né? Recebe em dia e mais. O camarada não precisa nem jogar para ganhar toda esta grana, né? Informações aí, informações aí lá do jornalista Vene Casagrande. A diretoria do Flamengo procurou então aí um reforço, já procura reforços, né? Faz uma sondagem aí no mercado, uma pesquisa para a próxima janela. E um deles é o Douglas Santos, né? Lá do Zenit, da Rússia, né? E tem contrato com o clube russo até junho de 2026 e de acordo com o jornalista Jonas Stelman, né? Deseja abrir aí essa negociação com o jogador dos mesmos moldes lá que foi com o Ayrton Lucas, né? No caso, o atleta chegaria por empréstimo com opção de compra e foi assim que o Flamengo fez com o Ayrton Lucas, né? O Lucas deu muito certo, o Flamengo foi lá e pagou aquela bagatela pelo nosso bom lateral esquerdo e hoje também lateral da seleção brasileira. Douglas Santos é lateral esquerdo, né? Capitão lá do Zenit e é de João Pessoa lá na Paraíba. Sua posição principal, então, é lateral esquerda, ele tem 29 anos de idade, mas também atua como meia esquerda aí na volância. Seu atual valor de mercado é 16 milhões de euros, segundo o Transfer Market, é um valor muito alto, no meu entender, né? Muito, mas muito alto, acho que tá fora aí de cogitação o Douglas Costa, o Flamengo parece que tentou a contratação dele lá em 2019, né? Ah, mas não foi feliz. Ele está no time lá do Zenit desde julho de 19, quando o Flamengo fez ali uma tentativa e tem contrato até junho de 2026 e não, acho que não quer sair lá do Zenit, tá feliz lá, é capitão, acho complicado essa negociação para o Flamengo. Outro que o Flamengo sonda na lateral esquerda, né? Além do Gilberto, então são as três aí opções que o Flamengo vem procurando. É o Lago Bordutti, né? Jogou lá no Internacional, hoje atua pelo Alvesburgo lá da Alemanha, né? Também é lateral esquerdo, também atua como meia esquerda, né? E seu atual valor de mercado é bem menor do que o Douglas Santos, tá aí na casa de 5,5 milhões de euros, mais de três vezes menos, né? O valor aí do lado. Tem contrato até lá com o Augsburg até 30 de junho de 24 e é bem mais novo, três anos mais novo do que o Douglas Santos, tem apenas 26 anos de idade. É isso aí, galera. Então, essas as informações aqui deste domingo iniciais aí. Domenão, deixa eu pedir a você que está aqui ligado no fly e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like, você que já é inscrito e compartilhe o vídeo aí para mais rubro-negros e rubro-negras, para que essas informações cheguem a mais gente. Lembrando, hein? Segunda, nós vamos fazer um react aqui de Vasco e Flamengo ao vivo, a partir aí das 19h45, eu conto com a sua presença. Falei, galera. Um grande abraço para você. Bom dia para você que está vendo aqui de dia, de manhã. Boa tarde, você que está na tarde. Boa noite, você que está na noite. Um grande abraço. Vamos com tudo. Segunda, tem Nengão aqui no canal. Ligados no fly, eu conto com você. Já é um grande abraço. Lembrando, isso aqui é e sempre será Flamengo. Um beijo no coração de vocês e vamos com tudo, com a vitória para nos aproximar ali mais do Botafogo. Botafogo escorregou, a gente ganha do Vasco a fundo do Vasco e sobe na tabela. Valeu! Um abraço, até a próxima. Valeu! Música 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 Música